Hora da leitura, mas antes escreva-se e deixe o like. Quem sou eu? Escrito por Aline Pinho e ilustrado por Sammy Ribeiro. Há muito, muito tempo, em um país chamado Holanda, vivia um menino que tinha cabelos vermelhinhos como fogo. O garoto adorava desenhar, adorava também a natureza, ficava horas observando as formas e as cores das árvores e das flores. Tinha uma família enorme, pai, mãe, cinco irmãos, tios e outros parentes, mas o irmão Tel era o seu grande amigo e confidente. O menino cresceu e foi vendedor, pastor, professor, mas nada disso agradava, até que descobriu que o que realmente amava era pintar, pintar e pintar. No começo, seus quadros retratavam figuras escuras, Tel que lhe apresentou outros pintores que usavam muitas cores. Em busca de cores, o pintor foi morar longe de Tel, na França, em uma cidade ao sul chamada Arles, onde o céu é quase sempre azul e ensolarado. Morava em uma casa amarela, com grandes janelas. Logo, suas pinturas ficaram coloridas e cheias de vida. Dava para perceber que a cor amarela era a sua cor preferida. Naquele tempo, não havia computador, nem celular. Como você acha que o pintor e Tel faziam para se comunicar? Eles escreviam cartas, cartinhas e cartões. O carteiro era quem entregava tudo, seguindo o mesmo roteiro. De tantas cartas que recebeu e enviou, o pintor virou amigo do carteiro, Joseph Roulan. Mas ninguém queria comprar suas pinturas. E ele, que era só amargura, alguns diziam até que era loucura. Queria se sentir normal, foi para o hospital. Levou tinta, tela e pincel. Pintou, pintou e pintou. Mas não melhorou. Morreu cedo, sem fama e dinheiro. Mas não fique triste. Hoje, o pintor tem mais fama que muito roqueiro. Seu nome, Vincent Van Gogh. É conhecido no mundo inteiro. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. Curta o vídeo e compartilhe.